O que é a biblioteca pública? É, aquela biblioteca cheia, aquela estante, aquela monteira de livro, todo mundo olhando pra você, o tempo todo. Ah, vamos dar uma olhada, né? Mas, gente, que barulheira é essa? Cadê aquela estante, um monte de estante de livro que tava aqui? Olha que barulheira! De onde que isso é uma biblioteca? Lana do céu, eu cheguei nessa biblioteca, ela tá completamente da biblioteca que eu frequentei há alguns anos, muitos anos atrás. O que que tá diferente? Ela parece que tá mais viva? O que que tá acontecendo aqui dentro? Bom, a biblioteca mudou, né? Esse é o grande desafio que a gente tem, é transformar essa biblioteca sempre numa coisa nova, trazer mais gente. A biblioteca hoje é um centro cultural, ela não é mais só um lugar onde você vai pra ler livros, ela é um lugar onde você vai ter música, teatro, cinema, atividades culturais, ela agora é um centro cultural. Pera lá, não tô entendendo. Na biblioteca não tem que fazer silêncio? Não mais, graças a Deus. A biblioteca é hoje um lugar onde você se sinta à vontade pra conhecer novas culturas, novas linguagens, e isso vai ter aproximado os livros de uma forma ou de outra. E daí você vai levar teu livrinho pra casa, você pode ler aqui, tem espaços que permitem o silêncio, tem salas onde você vai conseguir fazer a pesquisa, mas ao mesmo tempo, você vai poder ter umas vivências muito mais interessantes. Não, mas como assim? Teatro e cinema, por exemplo, como assim isso aqui dentro da biblioteca? Sim, a gente tem um auditório super bacana, então a gente tem muitas atividades dentro do auditório, palestra, teatro, música, tem isso no lobby da biblioteca também, a gente tem um projeto que é música na biblioteca, que é no lobby. As pessoas veem quem tá passando, quem tá emprestando livro, ficou uma coisa muito mais dinâmica, muito mais bacana, muito mais interessante. Mas você não atrapalha quem tá lendo música lá, no meio do lobby lá? Não, tudo tem cada um no seu quadrado, as pessoas conseguem ter seu espaço de leitura e também tem o espaço de convivência social dentro da biblioteca. A biblioteca hoje é um espaço que as pessoas convivem, vai ter café, vai ter um monte de coisas que possibilitam esses encontros de diferentes linguagens, uma coisa alimentando a outra, quem vem no cinema conhece um livro, quem tá lendo conhece o filme, então é uma troca muito dinâmica e muito interessante pra quem vem. Não, 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 não. As crianças têm um papel enorme dentro da biblioteca, a gente tem uma programação gigantesca pra crianças, tem curso, tem contação de história, tem piquenique, tem teatro, eles podem dormir aqui, tem festa junina, tem festa no Natal, tem coral, eles têm curso de teatro, é uma gama enorme de programação pra criança, porque a criança é o futuro da biblioteca. Você trazer a criança cada vez mais cedo, cada vez mais convivendo com o livro e se abrindo pra literatura, você vai trazer a pessoa aqui pro resto da vida, né? Você vai ganhar um amigo pro resto da vida. Lídia, quanta coisa diferente tem pra fazer na biblioteca, inclusive pras crianças, né? A gente tenta fazer mais pras crianças justamente pra trazê-las pra quem tá dentro, mas tem bastante coisa. Nós temos vários projetos aqui. Temos o Cine Pipoca, onde a gente traz as crianças pra assistir um filme da literatura que virou filme. Hoje, como vocês podem ver, é o Brincando de Faz de Conta, onde as crianças vêm, aprendem a escrever uma história, fazer um fanzine. Nós temos aventuras literárias, que nós trazemos escritores aqui pra conversar com as crianças, aventuras teatrais. E a Menina dos Olhos da Biblioteca, que é uma noite na biblioteca, quando as crianças vêm aqui no sábado, tarde, e dormem aqui na biblioteca com várias atividades culturais, e no domingo vão embora com os pais. Mas é só criança de escola, só com a escola que as crianças podem participar de tudo isso? Não, o público é variado. Nas férias, os pais vêm junto com as crianças, vem um público já fiel nosso todos os dias, mas durante o período letivo nós recebemos muita escola mesmo, mas a biblioteca é aberta pra todo mundo. Que atividade que as crianças mais gostam? Ah, é difícil dizer, mas a hora do conto. A hora do conto é o que mais cativa todos eles, que é um momento lúdico deles, né? Mariana, o que foi que fez você trazer seus cinco filhos aqui na biblioteca? A curiosidade deles pelos livros, que em casa sempre foi cultivado desde que eles eram muito pequenos, por conta da minha profissão. Eu sempre tive o hábito de ter muitos livros e de ler muito, né? Eu sou professora de história, e eles sempre tiveram encantamento pelos livros. Então, a curiosidade, ao contar pra ele que eu frequentava a biblioteca pública desde criança, eles sempre tiveram muita curiosidade de vir aqui. Então, nós combinamos e que hoje seria o dia deles finalmente, né, conhecerem o lugar que a mãe frequentava desde muito pequeno. A biblioteca tá muito diferente da época que você frequentava aqui? Externamente, não. A fachada ainda é a mesma, mas a parte interna tem muita coisa que mudou. Que modernizou, né? Ali o hall de entrada mudou bastante. Mas o aconchego ainda é o mesmo, né? Principalmente pras crianças. Eles têm a liberdade de poder explorar os livros da mesma forma como a gente sempre teve desde criança. Peguei cinco livros pra ler. Cinco livros? Você pegou até meu crachá pra ler hoje? De tanto que você gosta de ler, olha aí, ó. Eu peguei esses. Você pegou esses? E você gostou dos livros? Qual que você gostou mais? Da bailarina. Da bailarina. Eu vi você jogando xadrez, você gostou mais de ler ou de jogar xadrez? Quem não gostou da biblioteca, levanta a mão. E quem gostou da biblioteca? Eu. Todo mundo, né? Eu gostei. Então, eu falo de um quem. Olha, eu passei uma tarde muito agradável aqui na biblioteca. Porque eu descobri que aqui não é mais só aquela biblioteca, estante, livro, pesquisas. Aqui é um centro cultural que tem tantas atividades bacanas pra se fazer. Olha, ali tá tendo apresentação de música, ali atrás tá tendo lançamentos de livros. E de música aqui, hoje tá tendo um tributo ao João Gilberto. Mas aqui já teve música medieval, já teve rock tocado no piano, muita coisa bacana. Chefe, como eu não sou de ferro, eu vou tirar um tempinho da minha matéria, da minha pesquisa, pra curtir um pouquinho aqui dessa música, ok? Tribuna! Tamo junto com a cultura! Tamo junto com a cultura!